Com muita honra é que vos anuncio e vamos continuar juntos. Luto de medo! Anda! Vamos! Mesma conexão! Mesmo espírito! Vamos lá! Ritmo, caralho! Não é de ritmo e o jogo é jogo de decisão. Nada muda o nosso foco. Performance, 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 desempenho, desempenho, desempenho. O resultado, nem adianta pensar, é consequência daquilo que nós fizermos como grupo. Não há outra oportunidade. Vocês sabem isto? Não há outra. É hoje, aqui e agora. Não há outra. Não há outra. É hoje. É desde a início. Entendi, caralho! Jovem Pan An ي Liuкая Be Mall蓋 Segundo commercial Assim, desviatrem A CIDADE NO BRASIL 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 Boa sorte! Boa sorte! Vamos! Boa sorte! Mesma conexão! Mesmo espírito! Vamos lá! Aconteça o que acontecer, sempre positivos! Ok? Sempre positivos! E depois é ritmo, caralho! Mete ritmo no jogo! Ritmo-intensidade! Ritmo-ritmo! E 110% focado nas nossas tarefas! Ok? Todos somos um lá dentro! Todos somos um cá fora! Aconteça o que acontecer, todos positivos! Ok, galera? Vamos fazer acontecer! Como diz o TKS, vamos fazer acontecer! Tenham um excelente jogo! Sejam felizes! Ok? Aplaudem e palestram! Um, dois, três, palestras! E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. A gente sabe que a gente já tem esse mete e vamos entrar concentrado nas próximas partidas na final. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Eu costumo dizer que a nossa vida é um livro e a cada dia escrevemos uma página. Ok? Cada dia escrevemos uma página. Vocês escrevem uma página na vossa vida e uma página no clube. Ok? E guardem isso. Já corri muito clube. Não há nenhum clube que trate tão bem os jogadores como este. E é por isso que eu fico aqui, cara. É pelas relações. É pelas relações. É isso que me faz ficar aqui. E mais a minha família. E por isso que Deus quiser, que se vai juntar à vossa. Tá? Mais uma vez, obrigado do fundo do meu coração. Ok, galera? Obrigado. Inscreva-se na FAN com a nota do Enem e garanta a bolsa de até 100%. Vem pra FAN. Aqui o foco é você. Rumo a 2 milhões. Inscreva-se na TV Palmeiras. Se você não se inscreveu, tá esperando o quê? Rumo aos 2 milhões de inscritos. Rumo aos 2 milhões de inscritos. Contamos com você. Inscreva-se na TV Palmeiras.